Oi, tá estartado. Deixa eu tirar aqui pra ver os objetivos. Hum, beleza. A gente é o último a jogar, rapaziada. Último a jogar, vocês sabem, velho. Último a jogar é uma das situações mais difíceis, velho. Porque você é o último a colocar as peças e é o último a dar o primeiro ataque, né? Você só apanha, velho. Nossa, tô todo lagado aqui. Só apanha. Bian, eu abro e dá a linha, é tu? Porra, um salve, viu? Sabia que os pombos morrem, tamo junto. Mas não tamo junto, né? Passei o Malacaias, o Nimrod, o John Silva aí também. A live do garotinho tá bugada? Tá bugada o quê? Quem faz 12, faz 24? Ah, muita live já, velho. Muita live, vai dar 12 horas. E é isso, é uma partidinha, uma saideira. Ah, eu quero jantar e ficar de boa. Hoje, cara, aquele Grounded, velho. Nossa, o Grounded, muito Grounded, muito... Pelo Chrome tá lagadão. Muita... Ah, pelo Chrome e tudo? Cara, lá na minha casa. Muita joaninha, tá ligado? Muita joaninha. Abre pelo Edge, senão fica muito lagado. Abre pelo Edge. Pega o link, copia e bota no Edge. Tá. Mano, vamos ver no ópera aqui. Doidão de joaninha, de inseto, de aranha. Ópera é bom? Ah, eu uso aqui, eu gosto. Depende se tu gostar de música clássica. Nossa. Tá. e o galera enrola enrola aí que ele minha tá não passa não raios eu tô abrindo pelo ópera aqui Ué tá parecendo que eu já tô logado aqui eu tenho que deslogar pelo Chrome não fecha só fecha aí você foi leigo ó América do Sul é hippie África é hippie aí o raios de suruba é o tipo de jogador que bota dois num lugar tipo ele não quer Europa ele não quer Europa e aí ele vai travar a América do Sul beleza cara ó se travaram aqui mano sobrou uma América do Norte lá pra gente né o Elândia ali sobrou uma América do Norte que eu acho que não vai ter treta por esses lados por um tempo velho não o cinturão velho o cinturão tá duro ali também eu vou com uma outra abordagem eu acho velho sei lá os caras vamos ver vamos vamos ver no que vai dar né eu quero só felicidade para você aí em cima meu patrão só alegria meu irmão vai começar só alegria meu patrão eu quero feliz eu nem vi qual é a cor que você tá tá ligado não quero nem eu não enxergo nem cores eu só enxergo o tabuleiro e aí velho e aí velho não dá velho olha aí ó olha aí caralho e não aqui na hora eu tava né inacreditável velho ó aí 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 já meteu dois aqui também o amarelo e ele não quer ficar travado né ele mandou bem de uma de botar dois aqui que senão ele pode ser travado aqui é o BT né beleza ele é humilde humilde aqui ó então encerrei não 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 enrolei ninguém e por que você quer tanto sancione a bt tem um objetivo se for eu saiba ué caralho é o bichão que ele fez ele vai brincar ele aprontou ele fez um rolê mas ele vai perder inteirinha américa do sul tá ligado limeira meu ele fez uma jogada que coisa mais linda da minha vida eu só quero o cnp eu tenho um lugar para mamar tranquilo mamar na sombra entendeu eu consegui me ou como é que tá minhas peças no tabuleiro não é teu objetivo e não eu quero só me reerguer velho eu vim para um jogo humilde e que que essa dois na europa que ela fez no seu tempo viu bichão para terminar ali o bichão olha a regra aí e caralho foi mal foi mal foi mal de gagari olha lá perdeu a américa do sul e aí o bichão entregou a américa do sul para o raiz aí do nada tava mó quebra-pau aí ó lembrar que não é xadrez e agora aí o raios tá aí ó raios aí o primeiro a mamar raios de suruba tá aí ainda vai ficar com 2 e mas ainda bem que matex matex não vai deixar isso acontecer ele não vai deixar isso acontecer nunca tá louco ele podendo pegar a áfrica inteira você acha que ele vai defender o brasil vai nada mas tem um liminha ali em cima na américa do norte velho nossa deixou só dois que afronta matex deixou só dois na gente tem cinco cinco territórios já velho vou fazer o seguinte ó vamos ver se encaixa aqui beleza seis seis é bom a gente vai perder um novo monstro no mapa saca ó seis pai se lagou é porque foi se lagou é porque foi fé em deus agora é orar agora é orar agora é orar se lagou é porque foi se lagou é porque foi aí é isso e aí ó que que a gente vai ter que tentar rapaziada a gente vai ter que tentar porque agora a gente tá com três quatro cinco seis sete eu vou tentar o oito tá ligado aí porque é bônus de mais um tá ligado é bônus de mais um velho e aí eu vou travar aqui para não vir ninguém é isso velho e aí e talvez eu deveria ter posto dois e dois teria ser mais mais honesto mas tá aí velho tá aí e vamos vamos torcer para ninguém pegar um território nosso nessa próxima rodada velho caralho não vai pegar a África e não defendeu a América do Sul o nome dele matex velho E aí e aulas E aí e meu embaixador asiático que que a gente vai fazer aqui velho que me foi tá beleza e eu sei que você quer América do Norte minha que estava lá não seria aí o vt foi lá Cláudio a minha senha e o duro é que eu tava jogando no Chrome eu nem vi meu objetivo tava fulagado aí fui lá e meti os bonecos na América do Sul e nem sabe o que que eu precisava nós você vai querer ele minha essa América do Norte e eu não quero briga velho eu tô tô jogando o or mas eu quero é paz e mas tá acontecendo rapaziada ó não tem porquê não tem porquê a gente perder mais um território tá ligado porque a gente tá tudo tudo em situação meio pacifista aqui saca então existe um mundo que aquela jogada vai render para a gente uma pecinha mais que para a gente é importante mais tá ligado uma pecinha mais velho eu acho ó olá tá vendo a não ser que que o raios porra faça alguma atrocidade nesse tabuleiro que não tem não 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 tem um porquê o raios se ele fosse ligeiro ele travava a África ali velho e tem lá na ponta da África se o raio for bom de verdade assim ó África do Sul ele dá uma travada legal e acabar com o Matex e acabar com o jogo do Matex se o raios se tivesse por acaso escutando saca ele pô ele botava dois três assim quatro na América do na África do Sul Nossa senhora Matex gosta muito de ver essa live né o raios gosta muito de ver essa live velho aí aí dois né dois dois um tá bom aí parou 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 aí legal legal aí ó conseguimos oito tá vendo uma pecinha mais fala dele velho fala dele né o limas eu preciso saber meu embaixador o que que você quer da vida de minha agora vou ficar para ganhar meu território aqui na América do Norte esse é o plano e quebra né o cara eu vou ter que fazer então isso aqui velho eu tenho que fazer isso aqui bota um pé na Europa tá ligado beleza beleza e aí eu faço o famoso três dois e encerro o ataque tento aqui ó fazer o dois 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 ó encerro o turno e é isso velho e aí e fé né fé com fé olá tô falando raios aprende comigo meu o presidente Donald Trump o que 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 você põe mais põe mais raios ó põe mais ó põe mais mais um pouquinho que ele chora tava nos Estados Unidos que ele chora o donut Donald Trump tá aí olhe minha pô bota tudo lá na na borneu e amassa aquela Austrália lá ali e aí é sério mesmo eu tô aqui fazendo o meu fazendo o meu aí e aí e aí o caralho BT ele cara não sei o que que aconteceu com o que aconteceu com o BT velho BT ele tem duas peças aqui e tá tudo cagado aqui velho BT cara ele tá com quatro território velho e eu vou ficar já vivei eu não tô sendo não tá tudo bem limas tá tá certo mesmo sem maldade Nossa ali acabou ali acabou tá tá tudo bem limas ó fãs na humilda eu não tivei a Oceania eu tô aí Claudiano você tá numa situação ali de minha que é 4v3 tá ligado você já tem três cartas pode trocar eu não sei mas você já tá numa situação de Oceania que a minha é sua velho eu tenho duas e tem duas como tem duas uma rodada ali que eu foi duro perdi 2 4x1 não você fez aquela passada estratégica para pegar mais carta para pegar mais coisa e se aproveitou né e ó um dois três quatro cinco seis sete oito a gente tá no meta de conseguir manter pelo menos oito territórios a gente vai perder um pouco mas a gente vai ganhar um pouco tá ligado Nossa é mais um dedinho na África do Sul raios mais um de um dedinho coloca só mais um dedinho raios e ele precisava por mais um dedinho velho Nossa um salve para o Davidsson o Roberto o r polifique 16 meses tamo junto hein tamo junto muito muito obrigado Nossa que que o raio está aprontando velho ele vai espalhando ele vai se espalhando pelo mapa e a nossa ele colocou mais um dedinho ali hein caramba o cara eu não sei velho eu tô eu tô numa situação tô pensando tá ligado eu tô numa situação bem complicada aqui velho porque eu vou ser afunilado pelo limas e eu vou eu vou perder esses dois territórios aqui e logo menos e aí logo menos aqui é rip e tem uma jogada que eu posso fazer ela acaba sendo pouco boa para jogar a defensiva né primeiro ó a gente vai tá quatro Beleza a gente joga os quatro aqui e eu vou ter que ter muita sorte porque aqui ó essa Inglaterra toda a experiência que eu tenho do mundo velho eu nunca nunca jogando or vi alguém bater na na Inglaterra e ganhar de cara Inglaterra muito duro muito duro muito duro então a gente vai torcer para bagar na segunda ó ó é legal legal aí ó a gente faz o né ó encerra o ataque e aí ó passa dois para cá o famoso né três e três e aí ó a gente tá meio protegido essa é a jogada tá vendo fecha a fronteira fronteira com o de mim e dá um basta aqui também velho bom então eu acho que saca tamo fazendo nosso game né a galera aqui ó jogou remanejou passou tá muito ligeiro tá muito lento tá muito né xadrez entendeu é o que que tu se travou matex nossa olha como ele vai como ele vem velho e é velho o meu presidente Donald Trump velho de mim agora vai para cima né Nossa ele foi ele nossa ele te amassou garotinho olivinha tá achando que aquela sua América do Norte tá muito fraca ele não tá 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 não onde eu tenho três que que você acha nossa te amassou que é assim ó mas vai ter a revelia vai ter a revelia e aqui não tem fofoca aqui não tem nada é isso joga passa e não passa eu também foi tão rápido que eu nem caralho BT ele ele tá ele travou ele travou e ficou na dele velho travou e ficou na dele Alemanha Brasil e Nova York tá vendo falei que a gente ia perder os dois território um dois três quatro cinco seis sete agora a gente se lascou tá ligado a gente não tem mais aquele umzinho que era a gude velho que era a gude e era peça sabe era importante aquele que o irmãozinho né E aí e o cara o raiz de suruba tá muito suave velho que ele ele acabou com o jogo do Matex aqui né eu vou chamar tex ele acabou com jogo do Matex aquela África dos eu falei velho falei acabou e agora ele vai é só ele tirar uma text por exemplo daqui ó do Vietnã uma text não tem olá tá segura segura nossa foi buscar lá embaixo cara eu vou ter que fazer um rolê aqui é eu vou ter que tirar o Limas daqui ligado não não tem muito que fazer velho tem que tirar o Limas daqui e aí eu tiro Limas daqui deixo dois que tá um rolê legal beleza e vamos ficar todas as nossas né fronteiras estão com pelo menos dois exércitos o que para essa etapa do jogo eu considerado Ok ele trocou o Matex trocou Matex trocou cara nossa olha ele que é isso Matex meu diplomata africano e tá aí o Matex trocou né ele é o primeiro a trocar ele já falou que se lá trocou bem velho pô e nada se fala porque o garotinho tá fraco no jogo hein ué que graça aí garotinho é mas a gente não fala mais os cara marca os cara marca não tem jeito eu nem falo mais porque é normal a gente fala mesmo a gente comenta mesmo quando ele consegue bem tá ligado aí todo mundo fala caralho ó ai e não vamos ter só na última velho Alemanha Brasil Nova York e África do Sul caramba que era nosso né garotinho veio veio na maldade garotinho para onde tu quer ir tá ligado para onde tu quer ir porque agora eu já percebi que que a gente vai ter aquele caramba vai chutou raios de suruba daqui velho que isso dá é mas agora o raio de suruba vai cair para América do Norte né lá ó ó ó ó como ele vai ó como ele vai aquela fronteira magra do México o último só deixou dois ali né é então é e aí ele ganha ali o México ele pô tá livre para subir ali e manda o território com uma tropa só né ah não velho botou aqui também velho caralho velho velho duríssimo rapaziada estão numa situação duríssima aqui velho cara eu vou eu vou ter fé velho pode ser que aqui A gente trava aqui, velho Beleza Encerra o ataque O próximo a gente tem troca O próximo é com troca O próximo é com troca E aí vamos embora A gente não está perdendo muita treta A gente está defendendo Beleza Agora a próxima rodada É a rodada que a gente vai ver O que passa Que passa Nossa Aí E segurou, segurou, está ótimo Olha aí o Matex Tirou uma ali do raios É o famoso que passa Passa Nossa Deixa eu ver É Eu não Eu nem vi o que aconteceu BT trocou Nossa BT trocou com 4 Nossa Eu não queria ter fronteira Aperto do garotinho Porque ele trocou E vai azaralhar Essa oceania Esse pá, velho Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Garotinho Nossa Olha o que ele fez Aí ele jogou Viu, velho Olha lá Aí o garotinho jogou E tem o troca de novo Viu Nossa Aí o garotinho O garotinho causou, né Aí o garotinho causou, velho Carro Onde o Bijan vai atacar? Só sobrou aqui, né Ele vai ter que bater aqui, ó Ele passou O Bijan não atacou Ele só defendeu o cinturão Ele tá fazendo a do cinturão Olha lá Caralho Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Ele fez o cinturão O Bijan, velho Que danadinho, né Que danadinho, velho Ele fez o cinturão, velho Raios de Suruba trocou Vamos ver, cara Vamos ver pra onde vai o raio, né Pra onde vai mirar o raio de Suruba, velho Nossa Já mirou pra Europa Nossa F Churchill aqui, ó É F, sei lá Vamos ver aí o que vai rolar, velho Nossa E, e Velho Ó, vamos trocar os mais longe, né Brasil África do Sul E Oriente Médio A gente tem o bônus do Oriente Médio Beleza Temos 15 exércitos, rapaziada A gente não pode errar aqui, saca? A gente não pode errar, velho Cara, eu vou fazer a estratégia que é o seguinte, velho Eu vou fazer isso daqui, rapaziada Porque aí, se eu ganhar isso daqui, eu quebro o cinturão e eu tenho várias com um, saca? Ah, aqui lascou, velho Aqui lascou Beleza Nossa senhora, velho Doeu, mas Doeu, mas resolveu, tá ligado? E aí, o que que a gente vai fazer? Tá Eu jogo aqui, porque ele não tem como pegar a carta mais Caramba, bichão Só não vai muito, Portugal Só não vai muito Olha lá Tô te dando a dica Ele não tem como pegar a carta Eita Eita Tá boa Ameaça Tá em choque Não, ele tem no MA também, mas o... Caramba, ele cresceu Limea, vou te falar Se você fechar lá no norte, o bichão não tem muito mais onde pegar a carta não, viu? Pegar pra cima do seu agora aí, ó, Gal Não vai não, por quê? Por quê? Eita, mas é que sentiu, hein? É Churchill, né? Churchill é duro, velho Caralho, nós sobreviveu, velho Vamos ver, vamos ver Nós sobreviveu, velho Sobrevivemos aqui, velho Eu falei, a Inglaterra, velho 7v2 e perdeu, velho A Inglaterra, eu falei pra vocês, é dura, velho É dura, eu sempre falo A Inglaterra, ela é... Máximo respeito Nossa, o Limea, o Limea aqui O Limea vai me bater lá, velho Nossa, o Limea só... Ó lá Ó lá, o canalinha, né? Canalinha Ó lá, ó lá, ó lá Tá mudando aquele prejuízo ali Beleza Canalinha Será que a gente tem, velho? Beleza, a gente tem mais uma troca É, o garotinho vai dar aquela mamada aqui, ó Ele gosta, ele gosta Aquela aqui, ó Ó, opa Não mamou, não mamou Não mamou Beleza Cara, eu tô curioso Ó, o Bijan, ele não tem troca Ele tem o bônus de 3, né? Porque eu tirei o dele aqui Então ele tá com 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ele não recebe 4 Ó lá, ó lá Ó lá Hum, beleza Não, mas foi... Aqui é... É... Não dá pra falar que é bom, né? Mas eu... É aquilo A gente vai penetrar no Bijan, velho Aqui... Aqui a gente perdeu, velho Isso aqui... Isso aqui não vai ter como segurar, rapaziada Nossa A dúvida é A gente troca Tá ligado? De novo Ou a gente só Vai na moralzinha, tá ligado? Pegando carta, velho Essa aqui é a dúvida Ó lá Os cara quer o raio Todo mundo quer a Inglaterra É a Inglaterra Se eu não trocar A gente morre É... Existe um mundo até Que a gente pode morrer, velho Eu vou trocar, velho Vou trocar Porque... Agora o bicho vai pegar Já vi, gente É Gal Gal Na cabeça, papai É... Eu já vi gente Não trocar nessa situação E morrer, tá ligado, velho? Ó lá E aí, ó Olha a China Olha a China Olha, ó Olha o que a gente vai fazer aqui agora, tá ligado? Porque a gente tem que... Gal, pode ficar com a Ásia, pô Tá tranquilo Não, tô ligado Só me falava Só me falava Eu tô ligado, velho Era só me falar, Gal Tá vendo? É isso tudo Agora, ó A gente ficou A gente tá numa situação Honesta, velho Tamo numa situação honesta É, ele, meu Saquei qual é a do Gal É te matar, viu? Objetivo do Gal Aí Pode ficar, pode ficar, Gal Não, tô tranquilo Você pode ir pra América do Norte Bija Você pode, ó Sai lá pela América do Norte Não, não Se o Bija não trocar A gente mata ele Não tem Existe o mundo Que se ele não trocar A gente mata ele Exatamente Existe esse mundo aí A gente vai precisar ter sorte aqui só Aqui A gente posicionou pra matar ele agora E ele tá com três cartas Se a gente matar ele com três Se ele não pegar a carta agora Vamos ver, vamos ver Vamos esperar, velho Simples, Zeminha Simples Vamos esperar Se você não pegar ali em cima Na Ásia Você tá maluco Ou então na América do Norte Em cima você Ó Ó Não, ah não Ó lá, ó lá Cutucado de todos os lados E o Bija Na próxima rodada ele perder Ó lá, ó Se eliminado Tá aí, ó Tá aí O cinturão é duro, rapaziada Que loucura, Bija Eu falei O cinturão ele é duro, velho Que loucura Meu padrinho O cinturão é muita fronteira, velho Garotinho, copinho você Ele mata no Gal na Ásia Davi Não, o Gal O meu amigo Donald Trump Meu parceiro Confio em você, garotinho Pra mim, ó É a rota da seda ali, ó Vietnã, Índia Oriente Médio Eu não quero nem mexer Ali pra mim já é tudo amarelo, velho Eu não tenho nada a ver Com aquele lugar ali, velho Humilde, humilde Eu confio tanto aqui, ó Eu confio tanto Mas tanto Que porra, Bija Não tem jeito, Bija Eu preciso de uma carta, meu parceiro Cara, era no Bija, velho Calma, BT Você tiltou, BT Nossa Não tinha o porquê Você fazer uma jogada Tão estúpida, cara Tô dizendo de carta, garotinho Foi mal Aí, Limeia Aí, Limeia Aí parece até que o cara Não sabe jogar, velho Dá a impressão Que é a primeira partida De lá que você tá jogando A gente mata o Bija, né Eu acho que a gente mata o Bija, velho A gente vai precisar De um pouquinho de sorte Mas eu acho que a gente mata, velho Ô Gal, e eu digo mais Se eu fosse você Eu tentava me matar agora, tá? É, é aí E? E eu fosse você Beleza Ele tentou salvar o Bija É, cara A gente vai precisar Ter um pouquinho de sorte, velho Pouca coisa Mas vai precisar Ter um pouquinho, tá ligado? Tem que saber também, né, Gal? Oi? Fake surdo Não entendi nada Tem que saber, pô Se eu fosse você Eu me matava Ué Me matar? Que eu tô vindo forte Na próxima rodada É pro Gal se matar, é isso? Não, pra tentar me matar Ah Eu fosse ele Ah Bija Tu rodou aí E ele pegou Tuas cartas Só tenho isso a te informar Bija Quatro cartinhas Ele só tem uma Eu tô na fé, garotinho Eu tô na fé Ele tá muito na good Minha será Vai pegar as... Ué Calma 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 Calma, rapaziada Calma Tem os seis da Europa ali, é isso Oriente Médio Agora cutuca da Europa de novo Passou um Calma Calma, calma Ele foi pro saco Nossa, mas peraí E se eu venci o Dugan pra matar o Bija Aqui acabou, hein? Você errar? Eu vou ter que ganhar um 3 e 1 Eu acredito Nossa Caralho, não devia ter passado tudo isso pra cá É 2 e 2 e x 1 O Bija tem... Nó Eu mereci, eu mereci, rapaziada NT, NT, NT Não, pô, se eu pedir dar uma ordem, valeu, Bija Tá, o Bija Chegou É, Bija, assim, vai aqui, não tem brincadeira não, Bija É só ratazana, moleque do ó Ah, eu vou ter que passar aqui pra meio que garantir Que a gente ficou muito fraco A gente pegou todas as cartas, mas a gente tá cagando Eu não quero viver nesse mundo, não Me corromper Mas a gente ganhou muita carta Já ia pegar 25 cartas ali na próxima É, mas se preocupa com quem vai pegar o Gal Tá em boas mãos, Bija Pode ficar tranquilo Ia ser 30 no caso, né? Não tem jogada melhor que você poderia fazer nesse tabuleiro Do que dar 4 cartas pra mim 3, 4 cartas Acho que é o melhor play que você podia fazer nesse tabuleiro Ovelhado, bota pra lascar, meu padrinho O Gal, fortalece-me, fortalece na oceania aí, pãe Mas o que que é fortalecer você na oceania? Quebra o limia no meio e me dá oceania Porra, velho Arregaça o limia e me dá oceania Ô, limia Ô, limia É, só pra dar um tchan aqui Só pra dar um tchan Beleza, eu vou dar um tchan também Eu vou dar um tchan também, limia Eu vou dar um tchan Esse é o... Olha Caralho, o BT tá com 4 cartas, sério Raios ganhou, viu? Se pá, o Raios tá boidão, velho Ele tá dando de braçada Ele vai ter troca aí o tempo todo Pô, eu acho que o objetivo do limia é me matar Porque pra onde eu fui, ele foi, tá ligado? Ele queria a América do Norte porque eu tava lá Agora ele veio pra Ásia porque eu tô aqui Eu não sei o que tu quer, limia Não, eu não quero te matar, cara Nenhum momento Tô tranquila Já Puta Caramba, velho Tirou nosso bônus aqui É, Califórnia França Que tá longe E vamos botar Deixar essa índia aqui Raios de suruba Tá aqui representando o chat, velho Tá aqui representando os senhores Cara, eu vou Eu vou ter que fazer essa play, velho Eu vou botar Sete aqui E vou E vou pras cabeças aqui, velho Não vou deixar o limia se criar, tá ligado? Aqui é se fechar E é isso, velho Aí, ó Graças a Deus, velho Aí, ó Aí, a gente encerra esse ataque Passa pra cá Uma cota Passa pra cá Uma cota Passa pra cá Esse aqui Aí, passa pra cá Oito Agora deixa eu ver quantas cartas o limia tem O limia tem quatro cartas O que é muita coisa Então a gente precisa fechar ele aqui? Então a gente precisa fechar ele aqui, ó Tipo, quatorze cartas Quinze cartas Quinze cartas Pra ele não trocar e vir de Pagar de louco pra cima de nós Tá ligado? É É isso, velho Deixa quatro aqui O limas vai pra oceania? Ah, pra onde ele for Tanto importa agora, velho Só sei que Aqui a gente deu uma travada Olha lá Matex trocou E é isso, velho É duro É a play que eu falei pra vocês, velho A gente ficou meio que A gente pegou um A Ásia Que a gente não pegou, né? Mas a gente tá numa situação Um lugar onde Meio que sobrou pra gente Saca? Porque a gente nem queria É, o Matex vai atacar aqui Olha lá Nossa Será que ele vai tirar o raios? Não Ele vai tirar o raios Pegar a Europa Meu Chanceler europeu Matex Ué E ele vem Pra que sentar o dedo assim, Matex? É, cara Caralho, Matex Olha lá, olha lá Senta o dedo, né, mano? Não, agora ele respeitou Senta o dedo Senta o dedo Com o suruba Com o galo ele senta Aço, velho E se tiver coragem Tira ele da Europa inteira Se tiver coragem Tira ele da Alemanha Senão ele vai voltar Senão ele vai voltar Vai voltar forte Ele vai voltar trocando Inglaterra maior que a Alemanha 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 Hum, França maior que a Alemanha 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 Hum, passou Sua vez Caralho Nossa, se eu fosse o Reis agora Se eu fosse o Reis Peidou Peidou, peidou, peidou Se eu fosse o Reis Eu não ia perdoar isso aí não Porque ele nem tirou o Reis Mas ele deu uma contucada Que provocou muito, né? Abalou a... A diplomacia, velho E diga-se de passagem Será que ele percebeu que o Reis Tinha três cartas O suficiente pra trocar E acabar com ele? Aí Aí Quem veio pra troca? Quem veio pra troca? O homem tá trocando Se essa América do Norte não tiver dono Agora eu paro, viu? Agora ele tá em maus lençóis, velho Desculpa O Reis tá em maus lençóis, velho Ó lá, ó lá Ó lá Acabou Aqui acabou O trampinha veio O trampinha veio Olha o trampinha Com calma Ele não vem pra lá Esquerda, direita Esquerda, esquerda Esquerda, direita E pei E tiltou Vai tiltar Vai tiltar Já tá tiltando Ó, ó, ó Legal, legal Sabou, sabou Você vai desesperando, né, velho Você vai desesperando E tá aí, velho Tá aí É isso Caralho, velho A guerra A guerra é dura A guerra é dura, Liminha A guerra é dura Vai desesperando, né Nem tudo são flores, pô Caralho Garotinho, parabéns Finalmente pegou a Oceania Aí Era esse O pacote Que você queria, né, velho Olha lá Ó lá Ó lá Ó lá E a rota da seda Tava aí Você não precisava fazer isso, cara Aí você alastrou, velho Agora você comprou uma treta comigo, velho Agora Eu te falei Eu te falei, ó Não ia mexer em Índia Oriente Médio Vietnã Aí tu vem com essa palhaçada agora, velho Beleza Meu objetivo agora é te matar Liminha Paz Eu tô na paz Eu tô na paz Sempre típico O PT me ferrou aqui, velho O PT me ferrou aqui Caralho, velho Nossa, ele tinha pra trocar com três cartas Ouviram o barulhinho? Ele veio Esse barulho do cutuco da tampa, né? Vai ser no meio da Europa estourando Vai ser no meio da Europa Com o repoco pra todo lado Vai repongo já pra todo lado, velho Eu já até dei zoom na Alemanha, velho Eu já até dei zoom aqui Eu já até dei zoom Ó lá O pipoco vai comer no meio da Europa Ó lá, Maraca do Norte Ué É, vai ser no meio da Europa É, o pipoco é na Europa, velho Ali é só segurança Nossa, velho Ele botou 20 Ô Matex, ô Matex Olha aí, olha aí, Matex Eu já dei zoom pra ver o nome dos países, velho Olha a tochada histórica Meu amigo Eu tenho até pena, velho Teve a chance, né? Teve a chance de tirar Olha, calma É, é F Churchill F Tass e Nel Acabou Nossa De grátis ali, ó De grátis Deu uma cutucada Deu uma cutucada O negócio tá louco Ai, a gente precisava ter troca Agora eu tô Nossa Nossa Histórica, moleque O objetivo do Raios é acabar com o roxo, velho Eu tenho troca A gente tá muito foco A gente tá muito foco A gente tá muito foco Tô pensando O que que Você tem, Matex? O que que Nossa, 55, hein? Ó Pra gente ter um pouco aqui, velho Cara Porra, foi essa aí, Raios Porra, foi essa aí, Raios Ué Deixou um na África, cara É Ele quer a Europa É a América do Sul e a Europa Ele falou que trava É a América do Sul e a Europa e mais um Não tem isso daí? Europa e a América do Norte, eu acho, não? Ou Oceania? Sei lá Trampinha Foi só pela carta, Trampinha Foi só pela carta Meu pequeno embaixador Americano Não, foi só pela carta, Trampinha Tô falando sério Cara, eu preciso me defender aqui, velho Preciso me defender aqui Errou, velho Pô, meteu louco, velho Travar aqui Travou, passou E é isso, velho E é isso, velho 5, 5, 5 7, 7 Vou deixar um Vou me defender aqui, velho Vou me defender aqui, velho O PT, ele tem duas cartas Ele não consegue trocar e me matar Então, é isso Temo troca É isso, rapaziada É isso Sobrevivemos Deixa os caras brigarem lá na Europa E é isso Não, o Japão Tudo bem Aqui, velho Eu deixei dois lugares pro BT bater Pra pegar a terceira carta E não vim pra cima de mim Só que na próxima Eu troco e vou pra cima dele, velho Saca? Então, é uma situação Que vai ficar esquisita pro garotinho Tá ligado? O BT não tem três cartas O BT tem duas cartas, rapaziada Eu tenho o controle sobre esse jogo Humilde aqui, cara Olha lá Não, eu tô... Trampinha A gente... Você vai lidar com o raio de suruba aí por baixo de tu Eu não tô nem... Não é porque você me bateu Que eu não vou te entregar a flor, Lininha Olha lá Olha lá Olha lá Ele ainda vai... Ó, sangrou 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 Olha o que ele fez Era só fazer isso Eu nem vi, velho Olha o que ele fez Olha o que ele fez Nossa Aí você deu Europa pro raios Entendo? E ó Ainda sobrou o Japão pra gente A gente vai fechar nosso cinturão de novo Eu falei, velho Eu falei Jogo de paciência Cara, eu não vi a Europa ali só com o teu, Gal Que ela só queria minha carta ali, velho Obrigado Ele não viu nem o Japão, né? Ele ficou doidão batendo aqui, tá ligado? Doidão E acabou que nem tirou daqui Raios de surba tá passando Vai dar bom, velho Fé Agora é fé Pô, sabe o que é o pior, velho? Liminha tá com três cartas Será que nós entra no Liminha, velho? Lá por cima Ah, vai ter que... Ó Aqui vai ter que cantar, velho Vai ter que cantar A gente bota aqui É muita coisa, né? Muita coisa Bota aqui isso Caramba, bicho 41 É, tá osso, né? Esse jogo O handicap desse jogo Chega a ser estranho, né, velho? Olha É... 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 que é isso velho é isso e o cinturão de novo né travamos no cinturão vamos ver o que vai acontecer velho vamos ver o que vai acontecer trocou matex trocou matex trocou o bagulho ele vai ficar louco é troca em quatro cartas e em trocou trocou o caramba tem que eliminar o amarelo logo mas tá difícil cara tá difícil ó agora é aquela parada vamos ver o BT vai jogar antes do porque podem eliminar ele daqui e ele ficar só com aqui só que o BT tem três cartas ele tem três cartas Olá será que ele vai conseguir se ele se ele não tiver troca tá ligado a Z dou para ele aqui velho se ele não tiver troca Z dou para o BT o raios também e aí e adentrou a trocação de soco tá como vamos ter elas estão sendo derrubadas e a venda o caralho passou 11 aí ele vai dividir aqui né eu vou tentar um milagre só o jogo se o jogo que é o jogo que é e ele minha toma cuidado ali minha aqui ó vamos tentar não olha minha ué ó é 17 contra 19 né Dividido por dois ainda ali minha é vai lá 16 com 17 Parou 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 já já foi melhor hein brincadeira nossa BT trocou BT trocou três cartas meu embaixador eu sei que você trocou o que que você quer tá ligado que vai ficar essa palhaçada o que que tu quer garotinho a gente vai poder ficar nessa beleza e cá agora é o seguinte velho o BT ele fez uma troca ele tá zerado de carta velho ele tá zerado ele vai querer crescer para Europa bom então é só cercar mas é difícil porque é muito território ele vai conseguir pegando carta sabe vai conseguir pegando carta velho a não ser que a gente consiga fazer uma 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 troca com três cartas na próxima rodada velho e não sei nem se é questão de sangrar ou não velho é questão de e que atuação do liminha hein velho diga-se de passagem viu e eu acho que o BT nem quer a Ásia tá ligado velho o PT você fala assim eu quero a Ásia tá agora eu vou para o mercado Norte mas você não conversa você não tem diplomacia é foda velho e não porque se eu falo muito que aparecendo que é pessoal irmão nem nada pessoal precisava dar não tô ligado e deixa eu pensar queria ver tu feliz nessa Europa Europa América do Norte estourado conexão Groenlândia e a gente vai fazer uma situação meio dura mas é o que é tá ligado e é isso aqui e aqui ó para vocês entenderem eu vou colocar peças aonde eu tenho fronteira tá ligado ó por exemplo se eu tiver esses territórios aqui numa jogada eu consigo recuperar todas as fronteiras velho então é mais ou menos isso que a gente vai fazer a gente só vai precisar ter a troca e a gente não tem bônus de nada tá ligado a gente não tem bônus Ah mas o BT vai pegar a carta grátis nós também vai pegar a carta grátis e a gente tá com três no momento ele tem uma e não tem muito o que fazer rapaziada não adianta eu dividir ficar botando quatro aqui cinco aqui ele fica batendo com trinta e olha lá ele vai dividindo vai dividindo ele tem duas cartas agora tá ligado tá dividindo e o o raios trocou com três de novo de novo raios é a terceira troca com três do raios velho e eu amigo raios a Europa é do raios agora viu se pá Europa e até América do Sul velho e ele vai pegar a carta eu não vou pegar carta velho Olha América do Norte aqui ó e o problema é mano o raios ele não fez a play né mas ele conseguiria tentar matar o limas velho daria existir um mundo dele matar o limas e pegar três cartas do limas ó caramba o que segurou não foi sacanagem e perdeu 17 mais ele matava tem uma tem uma play que dá pra gente fazer que pode ser God tá ligado eu eu vou tentar fazer essa play na próxima rodada vou tentar fazer a play e se vacilar a gente mata o limas é agora ó ó as fronteiras estão aqui eu vou segurar essas fronteiras aqui que pra mim são as as interessantes velho ó ó eu jogo tudo aqui peraí deixa eu pensar eu não preciso jogar aqui agora eu jogo tudo aqui eu jogo tudo aqui beleza aí que que eu vou fazer eu bato aqui só preciso ganhar é roxo tá que pariu velho tá vendo que eu botei mais ali ó que o jogo é escroto velho aí eu boto tudo ali aí beleza aí que que eu vou fazer encerro o ataque aí eu vou deixar um só aqui um só e aí eu vou torcer para máquina de preto matar aqui bater aqui tá ligado até aqui se ela bater aqui a gente vai matar ele na próxima rodada e aí a gente vem aqui e joga para cá esse daqui aqui e equilibra aqui e aí beleza 14 13 15 deixa esse um aqui deixa esse um aqui e a gente quer o grego e estratégia para aí e aí e aí e aí é isso isso mano impressionante aí a gente não tem troca com quatro cartas tá o jogo ele é um absurdo né velho esse jogo eu amo esse jogo velho é foda velho é agora o roxo acabou de dar cara você acabou de dar as cartas do bote tudo para o matex para o pro raios velho acabou de fazer isso você podia ter batido lá na europa bater em aral que tinha um era eu tinha deixado aí para o bote ter um jeito de fugir do do raios matex é impressionante cara só é só bagre velho é só tipo assim a treta do matex é o raios de suruba tá ligado a treta do matex é o raios de suruba e ele deu cinco cartas para o raios de suruba ô vaza para dormir que eu tenho aula amanhã aqui valeu bichão valeu aí tamo junto boa noite bom game aí tamo junto valeu cara ó acabou velho agora eu não contei com essa play velho eu peço até perdão aí por não ter por não ter previsto que ia rolar uma play dessa velho nossa senhora velho peço até perdão pelo vacilo velho não eu que entreguei cara como que eu que entreguei velho é eu poderia ter fechado aqui né vim aqui é velho como a treta é matex e raios eu não imaginei que o matex ia fazer uma play que desce para o raios a chance de peguei olha lá eu não tinha como imaginar rapaziada eu não vou levar a culpa nesse daqui velho olha lá aí o raios tava com uma carta ele vai para cinco velho nossa senhora acabou a América do Norte acabou velho não eu sei que não foi com a minha velho pô eu vou é picar a mula dessa América do Norte velho vai pegar a carta como agora ué batendo no adversário porra o 7v2 a gente ganha né mas como eu não tenho certeza que dá pra gente ganhar esse 7v2 que que eu vou fazer eu vou botar mais senão a gente vai ficar sem a carta esse jogo do jeito que esse jogo é beleza tô falando ó é não vou passar nada pra cá encerro o ataque passo tudo pra cá deixa lá os bichos se virar é aí agora eu venho pra cá a gente vai remanejando e agora é garantia né agora a gente tem a famosa garantia de que a gente tem cinco cartas e vai trocar e que o jogo né não tem como trolar mais a gente velho deixa lá o bt tem troca cara a gente não tá tendo troca nem com três e nem com quatro tamo tendo troca só com cinco se o bt tem troca com três parabéns pra ele velho se bobear ele até me mata não não dá pra ele me matar porque tem aqui mas se ele tiver troca velho o que que eu posso fazer velho ó lá não teve barulho de troca mas eu contava que eu ia ter troca pelo menos com quatro tá ligado que eu ia conseguir fechar um pouco o bt quando ele tivesse com três cartas velho me custou caro pra caramba já esse rolê velho já me custou caro pra caramba foi um rolê aqui carece é não grande o bt não tá quem tá grande é o raios eu acho né que vai ter ó tem cinco cartas agora também ó lá deixa eu pensar troca tá de 80 exércitos 80 exércitos é é meus amigos será que o raios vai tirar ele tem que pegar a europa agora né a não ser que o objetivo dele sei lá seja matar o bt não tem porque olha lá é não teria porque ele não pegar a europa ou a america do sul né o matex ele tem troca é o matex também tem troca ai 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 é raios de suruba é o nome da fera nossa ainda vai tirar o matex lá de cima ó nossa já tirou o matex lá de cima tô pensando na play que eu vou ter que fazer tô pensando na play que eu vou ter que fazer eita porra lá vem eita porra lá vem velho eu não vou brigar contra os dois tá ligado não vou brigar velho eu não vou brigar com precisa aqui peraí caramba velho caramba velho meu deus beleza e aí agora a gente vai ter que encerrar esse ataque passa pra cá passa pra cá aí vai meio que dividir aqui velho é isso é isso aonde que a gente ia ter troca com 3 né vamos ver rapaziada eu tô mano tá embaçado aqui pra nós velho não eu achei que eu nem tô achando mais se eu tiver troca com 4 eu já tô feliz velho agora tem que vir um triângulo ou um quadrado vai vir se pá uma bola vai vir uma bola a gente tá se mantendo aqui né sobrevivendo duas bolas né um salve pro dieguinho o professor o talis o xixarito seja bem vindo que isso olha uma ó uma armatex senta o dedo né ó lá ó lá e agora ele tem um 20 contra 19 aqui rodou velho nossa cara é mais mais um jogo que o raiz de suruba tem tudo na mão pra vencer mais um jogo que o raiz de suruba tem tudo na mão pra vencer garotinho tudo tudo eu tô bem viu leozinho muito obrigado aí você tá bem gal gal a gente vai ficar nessa briga infinita você não fala o que você quer tá ligado é meu amigo você acabou que você não tinha troca com 4 né a vida é dura a vida é dura aí rapaziada eu falei pra vocês rapaziada eu falei que nós ia pegar ele eu falei que nós ia pegar ele velho nós conhece desse jogo eu falei que nós ia montar a puca aqui não falei não falei tá aí velho ah o que você tá fazendo o que você tá fazendo o que você tá fazendo eu falei isso que a gente só teve troca com 5 cartas senão a gente tinha fodido ele antes ainda velho eu tô falando agora é comer o garotinho devagarzinho velho agora é comer cara vamos ser sinceros quem que a gente quer enganar o bagrex vai dar carta pro garotinho tá ligado ô matex você tá tretando com raios correto deixa eu tretar com o garotinho não dá uma carta pra ele não é humilde humilde aí você é humilde é velho é só ele não dar a carta pro garotinho velho eu não quero nem mais ganhar eu quero só comer o garotinho eu não quero velho eu não quero nem mais ganhar velho olha aqui ficou difícil velho nosso objetivo tá tudo cagado velho não nosso objetivo tá tá estranho ó tem que botar aqui aí ó já vamos pra cá beleza aí aqui vamos bater com quem tem mais beleza 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 caralho dura China né China beleza aqui encerrou o ataque velho na moral vamos pras cabeças rapaziada na moralzinha mesmo na moralzinha mesmo velho olha que nós vai olha como ele vem 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 Sai fora, cara Que a gente não tá aqui, cara Sai fora daqui Valeu, velho Mano, não existe O mundo que ele tem a troca, tá ligado? Ia ser muito troll, velho Ia ser muito troll, sério Se o BT faz uma troca agora Depois da play que ele fez Depois da play que o BT fez Se agora ele me aparece com uma troca E trava todo o jogo Eu acho que eu desligo e vou embora, velho Eu acho que eu desligo e vou embora Não, eu sei que ele já fez isso, velho Mas sério mesmo, velho Sério mesmo Aí ia ser 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 Não dá pra o Matex matar nós, rapaz Primeiro que tem aqui Segundo que ele tem que quebrar a China com 18 A treta dele é com o Raios de suruba, velho Ele vai cair pra dentro dessa Europa aqui Eu falei pra vocês, velho Como o garotinho tá aqui em casa Eu só quero ter a alegria De poder falar Você mamou pra mim, garotinho Você mamou pra mim Olha lá Nossa, se eu escutar barulho de troca agora, velho Sério mesmo, pô Cara, se você tiver troca, BT Eu juro, velho Eu vou te dar os parabéns E vou quitar do jogo, velho Não tem não Não tem não Queria eu ter, velho Não, se eu tivesse Eu teria feito o que eu queria É Não, não deu Não, não deu Valeu, velho Eu tô explicando pra galera aqui, velho Que meus objetivos tá tão distante Que eu só quero ter a alegria De como você tá aqui em casa E eu poder falar que você mamou pra mim, velho Saca? Aquela Porra aí Cara, eu tô nem discutando, velho Eu vou comer meu sushi Tô no celular ao fim desse jogo aqui, velho Aquele abraço Deixa Tô ligado Vai lá Ele não tem, velho Ele não tem a troca, velho Que tristeza, velho Puta merda, bicho É muito ruim mamar no O, pô É muito trabalho, tá ligado? É muito trabalho No CS Eu mamei No War eu mamei, filho Ah, e eu E eu aqui Entre nós, garotinho Que tô precisando pegar A América do Sul, velho O que que eu faço? Nossa Não, posso te falar? Posso falar True da true da true O meu objetivo Tinha a América do Sul E eu li errado E fui pra Oceania Que eu não queria que eu li Me olhasse, tá ligado? Só isso que aconteceu No começo do meu jogo Tem objetivo Europa E a América do Norte? O raio, será que Tem? Não, né? Não, não Não tem, né? Só os dois, não Eu nunca decorei Os objetivos do War Não, mas Quando é Continente colado Nunca é dois Só colado, tá ligado? Nunca Verdade O raio de suruba, velho Sempre que ele joga com nós Eu não sei, velho Ele Saca? Ele sempre tem pra ganhar, velho Vancouver, Inglaterra e Índia Sério mesmo, velho Ai, ai, ai Eu só quero passar o rolão em tu, garotinho Eu só quero isso, velho Passar o rolão em tu, garotinho Sabe qual é o seu maior plot twist, garotinho? E que, porra, velho Deus não dá asa pra cobra F, garotinho Tá aí, rapaziada Pode comemorar Não tem mais o que fazer, velho Nós joga Nós joga o ar, né, velho Hoje não Raios Hoje não Bagrex, velho Não tem mais o que segurar, velho Não tem mais o que segurar Eu tô falando, velho Deixa os caras brigar Deixa os caras, né É duro, velho É duro E por isso que eu tô falando Se ele tivesse a troca Ia ser, velho Não tem, velho É duro, velho E o Raios Mais uma vez, né Mil trocas com três Pegando cinco cartas E os caras ajudando E desajudando E, velho É aquilo Eu tô comemorando Eu não sei se dá O Raios tem cinco cartas Ele tem algumas rodadas Pra ganhar de nós, velho Porque eu não posso também Eu tenho que ir de um em um aqui Eu não posso correr o risco De fazer pá, pá e pá, pá Peraí, eu posso É, posso Porque Posso Porque aqui já Pode, pode Eu posso Posso tentar fechar agora Eu posso tentar fechar agora Porque mesmo que o BT pegue O bot do BT pegue Eu não consigo O bot do BT pegue Mais uma carta Ele vai ter cinco Mas eu jogo antes que ele É Ah, eu acho que a vitória A vitória tá na mão, velho Eu acho que a vitória tá na mão Tanto que Eu não sou um cara Que mostra o objetivo Antes de acabar o jogo Mas aqui tá tão na gude Que eu queria que vocês sentissem Essa gude aqui, ó É aquilo A não ser que seja Dezoito dele Dezoito com dois Tá ligado Se for dezoito com dois Eu me quebro, velho Se for dezoito É, ele tá Nossa Existe o mundo do dezoito com dois Ou ele só tá Arregaçando Porque sabe que é a última jogada 24 Não, dezoito Ele já fez dezoito Só que ele não consegue Botar dois aqui Por exemplo Não é dezoito com dois Beleza Ainda deu um tapinho aqui Desandou Desandou É vinte e quatro É Será? É É É Parou no vinte e um Nossa É Valeu, né Valeu Deixa eu ver aqui A gente vai ter que fazer o Passa três Passa três Passa três Aí aqui, ó Vamos bater aqui Vamos bater aqui também Vamos bater aqui Porque se por acaso A gente não conseguir fechar agora A gente precisa fazer uma defesa, velho Ai Ai Eu preciso ganhar dois 2v1, velho Perdemos 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 A apropriada Perdemos Esse pack E é hippie Deixa eu passar quatro Pra cá Pra garantir Não Vamos voltar Vamos voltar Vamos ter calma Ele tem três É Ele teria que ter troca Nossa Olha a lambança, né Olha a lambança, velho É isso, né É isso Temo troca E é isso, velho Aí, Matex Senta aí Nossa Não tem nem muito o que fazer, né Se não tem Nossa, velho É Aí Aí E fez Não tinha muito o que fazer E fez, velho Porque ele não atacou um Eu não sei Aonde tinha um Pra ele Não tinha, né Não tinha um Pra ele Ó Aqui É 17 Ele tem que pegar 18, 19 e 20 É A não ser que ele tenha Troca com três Ó Cinco cartas do garotinho A não ser que ele tenha Outra troca com três, velho Trocou com três E acabou o jogo Perdemos, rapaziada Valeu Valeu É isso aí, velho 10 troca com três Bagrex ajudando Mostrei o objetivo Perdão, velho Acabou, velho Pra nós Vou fazer o que, rapaziada Aí Aí também Acabou, velho Infelizmente, velho Ó lá Infelizmente Começo de um sonho Foi quando eu mostrei o objetivo E no final das contas Deu Foi tudo errado, velho Ó lá Caramba Nossa 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 22 Ganhou 23 e 24 Ganhou Ganhou Inacreditável Mas ganhou, velho Aí, Zicão Raiz de Suruba Raiz de Suruba Devolveu Aquela que ele Que eu ganhei dele Que ele ia ganhar Uma rodada Antes dele terminar Velho Aí Duríssimo, né Rapaziada Valeu Valeu Se eu não mostrasse Se eu não mostrasse Nós ia tranquilamente Lá Obrigado pelos cinco Sambres de presente Raios de Suruba Muito obrigado Valeu, né Valeu Fica a lição Aí, né Fica a lição